E aí, partindo aqui pra casa do meu amigo Paulinho, hein? Em Bernadéle, na fazenda, ó. Aventura, anda de Brasília. Falou, oi aí, ó. Ô, cainãozinho. Ô, cainão. Na velocidade total, 40 km por hora. Aí, ó. É gostoso, se divertiu um pouco, hein, Paulo? Bom, hein? Não, cainado, hein? Não, não, cainãozinho. Eu, cainãozinho. Aí, ó, cainãozinho. Com esse quilômetro, aí sai de chão. Aê, passeando um pouco na estradinha de chão. Voltando ao passado. É, voltando ao passado, cara. Estrada de chão de Brasília, 1978. É? Aí sim, ó. Boas ilhas, ó. Ha, ha. Beleza. É, isso aí pessoal. É, isso é normal. É uma honra Eu gosto de filmar esse caminhão agora Deixa eu aguardar Opa! Opa! Aí sim, mano Deu uma apaiada no play ball Eu aprendi a dirigir com o fútbol sem freio, acredita? Mas bem que freio de mal, rapaz É, não é? Freio de mal, seguro Dois verdão, olha lá Parece que é, você lembra que é Que você vê as vezes de antigo Que é as transformações de música brasileira O que você vê as transformações de música brasileira É de lá? É Ó, calma Isso aí vai em frente É tipo taxa de pernade Pelo jeito não é gastona não Não é de um parcerro É Encher o tanque dela ontem Você fez esse encher o tanque? Encher o tanque Agora tu tá, vou dizer, assim Meio tanque mais ou menos Quantos litros que é? É até para tunha, buraco Ainda veio a perra pesada que tá com os pneus travados dois carburadores ela bem reguladinha gasta menos do que um só aí a vato vai desmatar vai desmatando o vato desse lugar vai desmatar como é o topo esse vídeo aqui olha o motorista vai lá vai 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 chegamos na fazenda tucumã aqui ó nós vamos passar o natal gente olha que bacana gente ó quando vocês ficam sentindo fedor de combustão de carro aí ó na cidade grande ainda estamos aqui ó gostoso ó ai eu vou pegar o tabu essa eu vou perder nossa carreira boa ai que maravilha paulo eu vou gravar e vou tirar foto vai fechar fechar a porteira não vou deixar aqui já não pega nem sol pra ir pra escola ela aqui ai ó é ó mas você tem que trazer ela aqui em cima a Susana traz ó e eu trago quando chove eu trago né a topa perto o caso tá perto o caminho Olha a varanja aqui. Está gostinho. É lindo. Esse caminho é lindo. Gostou? É areia, né? É, é areia. Parece que ela é demais. Agora corre. Vamos lá. 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 Tá velhão, né? Tá velhão já, coitado.